Chaves, que? Você matou ele! E o senhor faria se o seu barrigo estivesse morto? Não faz ideia do prazer de que está sabendo isso! E então, quando ninguém estava esperando, ouviu-se a voz do meu vento. O tempo se faz, arrepiando os cifres, dizia sobrando. Uma moedinha do vento. E então? Jacquebra e o carrega. FIGHT organização, que é o cavalo,風, ouve-la, viva! É isso que passa? Olha a conta como os vídeos depertentação mais solucionais grapposos? Enquilo. Mas nós sonhamos de fome que bellas. Simblocos. É isso que está levante, oswaldos que se passaram. O que é isso? 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 O que é isso?